Se eu recebesse um real pra cada pessoa que vem me perguntando se o combate do jogo mudou, se a esquiva principalmente, que foi uma grande reclamação do Lies of P mudou, eu estaria tipo, tipo o Neymar mesmo, porque a galera me perguntou muito. Então eu decidi gravar esse vídeo pra gente comentar isso, né? O jogo prometeu algumas mudanças em relação ao feedback, tipo esquiva, também foi falado que a dificuldade do jogo tinha sido reduzida em relação a demo ali pra ficar o jogo mais acessível, tá? Loads falaram que iam melhorar também, mas afinal de contas, melhorou da demo pra cá? A gente vai comentar sobre isso. Então antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de clicar aí na descrição pra você participar, pra concorrer ao Playstation 5, beleza? Dê seu like aí, se inscreve no canal e vambora! Bem, eu já tô com mais de 10 horas de Lies of P, né? Ontem a gente fez uma livezinha de acho que 4 horas ali, né? E eu estou jogando em off agora também, né? Pra poder até trazer mais conteúdo mais rápido pra vocês. E essa pergunta tá sendo muito, assim, recorrente em questão da esquiva do jogo. E também a gente vai falar das outras coisas, porque eu noticiei há um tempo atrás aí que os desenvolvedores falaram que a ideia era tornar o jogo mais acessível, ou seja, ele não seria um softlike tão difícil. E eu vou dizer que os caras tão encarnando o Pinóquio aqui mesmo, porque os caras deram uma mentida nisso daí mesmo, cara. Bem, vamos falar da esquiva. Na minha live, eu tinha falado que eu senti que a esquiva estava um pouco melhor, tá? Mas eu acredito que foi um efeito meio que psicológico, por quê, né? Eu abri a demo do jogo de novo pra poder fazer uns testes, né? E fiquei comparando a esquiva dessa versão que já lançou, né? Na Deluxe, já lançou, vai lançar no Game Pass já 18, 19. E comparei com a versão da demo. E, cara, quando eu fui fazer essa comparação, eu vou falar pra vocês que eu senti quase nenhuma diferença. É uma diferença muito mínima. Então, assim, primeira coisa. Eu acho que se você se incomodou muito, é porque não foi o meu caso, eu não me incomodei tanto. Mas, como foi uma reclamação muito recorrente, né? Eu acho que talvez eu fui meio que exceção. Mas se você se incomodou muito com a esquiva do jogo, eu sinto lhe dizer que provavelmente ela não mudou tanto assim, tá? O que eu senti de diferente na esquiva do jogo depois que eu peguei pra comparar com a demo? Eu senti que parece que os frames do personagem foram diminuídos. Ou seja, os inimigos têm um pouquinho mais de chance de errar seu personagem. E até aconteceu em alguns momentos durante a minha gameplay, o golpe do inimigo meio que passar por dentro de mim, né? Então, eu acho que eles não mudaram a esquiva propriamente ditas, e sim eles mudaram os frames do personagem. Então, em alguns casos, parece que os inimigos te erram com um pouco mais de chance. Mas a questão da esquiva, do timing da esquiva, por exemplo, você esquivar em cima da hora, você esquivar um pouquinho antes. Mas eu senti que não há diferença. Se a diferença foi uma mudança muito ínfima em relação a isso, algo que não é tão perceptível assim, tá? Isso eu tô falando nos inimigos comuns, tá? Nos inimigos comuns, então, eu não notei essa grande diferença. Talvez uma mudança na hitbox, né? Do personagem, do Pinóquio, tá? Em relação à antiga hitbox. E aí, talvez tenha uma diferença, porque isso eu realmente senti que em alguns momentos, né? O jogo dá mais uma perdoada, às vezes os golpes não te acertam tanto. Em outros momentos, você ainda não sente tanta confiança na esquiva. Mas isso são em alguns casos que eu vou explicar, tá? Porque eu gosto de dividir o jogo em três. Inimigos comuns, semi-chefes, que são os inimigos maiores que você encontra no mapa, e os chefes do jogo. Com os inimigos comuns, a esquiva funciona bem. Você consegue lutar com esses inimigos esquivando bastante, né? Entretanto, com os semi-bosses e com os bosses do jogo, a coisa muda um pouco de figura, tá? Eu ainda não consigo confiar propriamente na esquiva. Isso é um problema da esquiva do jogo? Eu acho que não. Eu acho que o problema é como os chefes e os bichos maiores são feitos no game, tá? Isso porque, eu já enfrentei vários chefes, e pra mim, a grande maioria dos chefes, eles possuem um timing de ataque muito, assim, difícil de prever. Sabe quando você tem um boss que, geralmente, ele é difícil porque, quando ele vai atacar, ao invés de ele atacar direto, ele, tipo, dá um delayzinho pra atacar e você buga, você esquiva antes da hora, né? Isso acontece com alguns chefes, e, geralmente, esses chefes são considerados bem difíceis por causa disso. Tem até o Nemesis, no modo mais difícil do Resident Evil 3 Remake, que a galera pena porque, às vezes, durante o ataque, ele dá um atrasozinho e aí ele ataca. E isso, cara, buga a sua esquiva completamente no jogo. E, né, isso aqui é algo muito recorrente nos chefes do jogo. A grande maioria dos chefes, eles não tem aquele ataque que é pum, pum, pum. Não, às vezes é pum, 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 entendeu? É um timing bem diferente, eles dão um atraso no ataque. E eu percebi que isso é muito maior na grande maioria dos chefes do que nos outros jogos Souls. Tem chefes assim, claro, mas a grande maioria aqui, você sente mais isso. E o que que isso impacta, assim? Isso impacta que você tá sempre errando o time da esquiva, a não ser que você decorou bastante o boss. E isso faz o quê? Qual é o efeito disso? Isso é o efeito que, assim, por que que eu vou esquivar, né, me arriscar esquivando e eu vou tomar muito dano se eu posso bloquear? Porque se pelo menos eu errar o parry do bloqueio, eu ainda defendi o que eu tomo menos dano. É tipo no Sekiro, sabe, que você usa muito menos a esquiva e muito mais o parry porque é mais seguro, de certa forma? Aqui acontece algo do tipo. Eu não sei se isso foi uma intenção dos desenvolvedores, mas é assim que o jogo funciona. Então, na grande maioria dos chefes, pra mim, pelo menos, a esquiva não funciona muito bem. E sim, eu estou sempre passando os chefes, utilizando o parry e aprendendo os movimentos deles, tá? E isso casa com uma outra coisa, que além desse delay dos ataques dos chefes, a gente tem também os ataques porque os chefes são muito grandes. Então, sempre que os chefes batem no chão ou pulam ali, a área que isso acerta é muito grande. Então, às vezes, você esquivar, você ainda vai ser atingido. E isso também acontece com ataques de alguns chefes. Muitos chefes gostam de dar ataques horizontais que pegam muita área e acaba que esquivar acaba não funcionando tão bem. Mas, principalmente, nesses ataques que os chefes batem no chão, pulam, cara, são ataques um pouco complicados de você esquivar e você acaba sempre tomando dano. Então, a esquiva não é tão confiável, mesmo nos chefes, tá? Mesmo se eles tiverem feito alguma alteração, eu ainda não sinto a esquiva tão confiável assim. Então, se você for jogar lá em Ace of P, tá? Eu acredito que você vai ter que, sim, manejar melhor o parry e a defesa do jogo do que propriamente a esquiva. A esquiva vai ser usada em casos ou outros, em movimentos ou outros de chefes, mas o tempo todo você não consegue. Tipo, você não vai conseguir só passar esquivando. Tipo, Bloodborne, você só luta esquivando porque você não tem outra opção, né? Você tem o parry, mas o parry não é algo 100% assim necessário. Você passa o Bloodborne sem utilizar o parry. Aqui, cara, eu acho que vai ser muito mais difícil tu passar os inimigos só esquivando e você ignorar o parry do jogo ou a defesa do jogo, tá? Então, você acaba utilizando isso e esse foi o sentimento que eu tive, tá? Eu ainda tive esse mesmo sentimento da demo. Nos chefes, cara, é parry e acabou, tá? Pode ser que mais pra frente aí tem algumas exceções, pode ser. Mas até o momento, pra mim, a melhor forma de passar é utilizando o parry. E agora vamos à grande mentira do ano que eu acho que... Eu não sei se eles fizeram de propósito, né? Porque o jogo é do Pinoc e tal e eles mentiram pra dar uma enganada. Mas, né, um mês ou algumas semanas atrás aí, eu trouxe um vídeo falando, né? Que o jogo ficaria mais fácil. Eles falaram em entrevista que o jogo foi... Eles alteraram ali o jogo pro jogo ficar mais fácil, tá? Pra poder ali ficar um Souls mais acessível, né? E, cara, isso pra mim foi uma das maiores mentiras dos caras aqui, tá? Assim, os inimigos comuns, quando você tá atravessando o mapa, eles são até que tranquilos. Eu achei bem tranquilos, né? A maioria dos inimigos comuns você derrota com um ou dois golpes, se você tiver upando sua arma normalmente ali, tá? Mas, assim, os mapas tem semi-boss, que são inimigos maiores ali, e tem os chefes. E, cara, esses aqui, eu quase sempre faleço. Os mini-boss, eles são bem fortes, então, geralmente, eu também acabo falecendo pra muitos mini-boss no mapa. Mas, sem sobra de dúvidas, os chefes são um grande desafio do jogo. E você, sim, desde o primeiro chefe, você vai falecer, provavelmente. Você vai ter dificuldades, você vai tentar cinco, seis, sete vezes. Eu acho que meu recorde foi tentar oito vezes num boss. Então, assim, você vai tentar bastante ainda, né? E isso eu tô falando de eu que jogo muito Souls. Se o cara for iniciante, jogou pouco Souls, ele vai sentir uma dificuldade maior do que talvez eu tô sentindo. Então, sim, o jogo é bem difícil ainda. Assim, ele não é fora da curva. Ele não é um Sekiro, ele não é, assim, acima dos jogos Souls. Não, mas ele tá naquele nivelamento da dificuldade dos jogos Souls ali, né? Padrão, tipo, na mesma dificuldade de Dark Souls, eu diria, assim. Eu acho que não tem muita diferença, tá? Então, ele não se tornou acessível coisa nenhuma, assim, se essa for a ideia de se tornar mais fácil. Coisa nenhuma, o jogo é bem desafiador ainda. E tão me falando que o chefe final é um pesadelo, eu ainda não cheguei lá. Mas, assim, se preparem porque vocês vão encontrar uma dificuldade aqui, tá? Isso é bom, eu acho, né? Porque a grande maioria dos fãs e seus likes, eles querem esse desafio. Isso é ruim, talvez, pra você que tá querendo entrar nesse mundo agora, né? E tava achando que o Lies of P vai ser fácil. Só posso dizer assim, não vai ser o jogo mais impossível, tá? Então, também não precisa criar esse terror. Não quero criar esse terror ali. Ah, meu Deus. Tá? Porque também não é assim. Mas, se você acha que você vai jogar, tipo, um ação-aventura, um action-RPG ali, que você joga tranquilamente, você passa do chefe fácil, não. Tipo, o U-Long que lançou é muito mais fácil que o Lies of P, por exemplo, né? Então, assim, você ainda tem uma boa dificuldade no jogo, tá? Pra mim isso é bom, eu não sei pra todo mundo como é que vai ser esse sentimento, né? E por último, uma crítica ali, que pelo menos eu senti também, foi em relação aos loads. E, assim, eu achei que o load diminuía um pouquinho, mas ainda assim, eles não são tão rápidos. Porque, assim, além de começar o load demorar um pouco, Quando você vai teleportar pra uma área, passa o load e você ainda tem aquela animação do seu personagem sendo teleportado. Então, você tem um tempo maior de você fazer umas ações, assim. Mas, como o jogo não tem tanto load, o load é só quando você vai se movendo entre as áreas, né? Na área que tu tá ali não vai ter nenhum load. Acaba que você não vê tanto. Mas, quando tu vê, os loads realmente não tiveram também tantas mudanças ali, não. Então, assim, esse feedback que eles coletaram, talvez eles tenham mudado alguma coisa. Em relação à esquiva ali, talvez, o hitbox do personagem. Mas, algo que eu senti que é muito ínfimo, tá? Então, se você tava achando que ia ter uma grande mudança na esquiva ali, guys, não. O jogo ainda quer, eu acho que é essa a intenção do jogo. Ele ainda quer que você utilize muito o parry. O parry é uma mecânica bem importante pra ele, tá? Então, basicamente, é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. E, assim que eu zerar, eu trago minha reviewzinha completa de Lies of P, beleza? É isso. Um beijo no popô. E, tchau!